Os governadores tiveram uma reunião com o presidente Rodrigo Maia, que ele se comprometeu de votar a repatriação até amanhã. E, obviamente, na hora que chegar aqui eu também darei prioridade para que a gente alivie essa questão financeira dos estados. Eles trouxeram também uma reivindicação que é na questão da securitização das dívidas, que acho que nós teremos condições de já pautar para a próxima semana essa matéria, que é uma reivindicação deles. O fato é que das cinco reivindicações que eles trouxeram aqui, todas elas são reivindicações que mexem e equilibram o pacto federativo e, obviamente, contará com o apoio dessa casa. Legenda Adriana Zanotto